Mexer no GPS ao dirigir é proibido? Sim. Eu creio que sim. Sim, proibido. Eu não sei, acho que não. Essa plaquinha? É. Então te convido a vir aqui também. Dirige com as duas mãos no volante. Sim. Pra eu mexer no GPS eu tenho que fazer o quê? Tirar uma mão, né? É. Nisso que eu tiro a mão e mexo aqui, posso levar a multa? Pode perder a tensão. Não, a atuação. Tanto a perda da tensão quanto dirigir com apenas uma das mãos. Ah, sim. Então as duas coisas. Eu posso levar duas multas, capitão? A gente normalmente escolhe por uma porque é uma conduta só. Pior do que a multa é a distração. Tem muita gente que fica com o celular na mão ou se assusta quando o suporte do GPS despenca. Cada segundo distraído significa rodar 22 metros às cegas. Nesse caso aqui, foram quatro segundos pra resgatar o aparelho. Mais de 90 metros rodando sem tomar conhecimento do trânsito. Equivale a trafegar por um espaço onde caberiam cerca de 22 carros enfileirados. Já imaginou o estrago? E uma dica. O melhor lugar pra colocar o GPS é aqui, ó. Do lado esquerdo. E preferencialmente, use o sistema de voz pra não se distrair olhando pro mapa. Mas nesse caso, a maioria dos motoristas tá dando aula. Muito bem. Você precisa mudar a rota no meu educamento? Para o carro e mudar a rota. É como mexer em qualquer aplicativo do celular dirigindo, tira completamente a atenção. Entra no carro, ajusta o de pés com o carro parado. E depois, continua o trajeto até o final. Isso aí. Mãozinha pra cima. E parabéns pra quem acertou na Blitz e no trânsito. E parabéns pra quem acertou na Blitz e no trânsito.